A nossa equipe de reportagem, programa Esporte e Debate, a sua Web TV Liberdade, nesse momento encontra-se aqui na Rua Guarani, aqui no centro da cidade de Pacajus, onde vai já começar daqui a pouquinho o primeiro Motofest aqui da cidade de Pacajus. Você vai acompanhar todos os detalhes, como é essa vinda desse motociclismo aqui para a cidade de Pacajus, né? Aqui vai ter muitas motos, vai ter muitas apresentações, vai ter banda de rock, vai ter tudo um pouco para você que é amante do motociclismo acompanhado. Vamos aí, vamos acompanhar todos os detalhes a partir de agora. Tchau, tchau. Pronto, agora nesse momento vocês podem acompanhar aí mais uma equipe que chega aqui à nossa cidade, a cidade de Pacajus, é o Botoclube e o Botoclube e o Botoclube. Motoclube e o Botoclube e o Botoclube. Vim era brilhantar a nossa festa aí, como é esse reconhecimento da galera quando você chega na cidade? Meu irmão, é o seguinte, aqui nós, membros do Botoclube e o Botoclube e o Botoclube, nós temos a questão da disciplina no motociclismo, tá? Obedecendo a questão de velocidade, sinalização e tudo. E isso exige uma disciplina de cada membro que nós temos um regimento a cumprir e que nós levamos muito a sério a questão da disciplina, tá? Me diga, como é assim vocês que viajam, onde tem esses eventos dessa natureza ou vocês estão sempre presentes? É, nós temos eventos em vários cantos do Brasil, inclusive agora está acontecendo o Moto Capital em Brasília. Nós temos vários membros do nosso Botoclube lá hoje, tá entendendo? Então, onde tem membros, onde tem eventos, nós temos membros do Botoclube do Valle do Assalto. Hoje são quantos membros ao todo vocês, Botoclube? Aqui mesmo na nossa subsede de Fortaleza, o qual eu represento, nós estamos com uma média de 80 membros. Só aqui na subsede de Fortaleza. Porém, nós temos vários subsedes em todo o estado de Ceará. Não só no Ceará, mas no mundo inteiro, nós temos uma média total de 13 mil membros. A sensação de vocês saber que vocês têm tantos adeptos e vocês fazem esse trabalho tão bonito, né? Que é andar pelo Brasil com as suas motos. Acima de tudo, é muito gratificante, né? É, é gratificante, além do mais, meu irmão, o seguinte, é porque o Motoclube do Valle do Assalto, ele é composto só por maçons. E aonde nós chegamos, nós temos a irmandade, não só dos botes do asfalto, como demais amigos que nós acabamos de receber aqui. Fui recepcionado por eles, tá entendendo? É, para falar aí, até para o maçom, como nosso cinegrafista, nosso filo certo, também maçom, é adepto também, com certeza. Vocês estão praticamente em casa, né? É, exatamente isso. Inclusive, se você é um bode, mesmo na cidade que não tem um bode, mas tem uma loja maçônica, você será amparado por eles, tá entendendo? Seja bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigado, meu irmão, viu? Desejo a todos aqui um bom evento e agradecer a receptividade de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Agora, vamos conversar aqui com mais um grupo que está aqui presente, olha só, Irmandade Sobre Rodas, né? Representando muito o motociclismo aqui do estado do Ceará. E aí, meu amigo, como é vinha a Pacajus nessa hora? Olha, nós estamos muito satisfeitos, né? E felizes em estar aqui em Pacajus, nessa terra aqui, que eu tive o prazer de conhecer. Há uns oito anos atrás eu morei aqui. E hoje está encontrando aqui essa galera aqui, né? Nessa cidade maravilhosa aqui. A galera aí que vem prestigiar aí o motoclubismo, né? E não podia ser diferente o Irmandade Sobre Rodas Motoclube participar aqui, junto com todos esses irmãos. Vocês são de Fortaleza? Sim, sim, nós somos de Fortaleza, né? Moramos em Fortaleza e fizemos essa viagem até aqui para prestigiar esse evento aqui maravilhoso. Vocês são ao todo, são quanto, Grupo? Olha, ao todo, nós somos em seis, certo? Nosso clube, nós somos bebês. Nós temos apenas um mês de nascido, né? E assim, o pessoal aqui tem acolhido bastante a gente, tem passado bastante experiência para a gente. E a gente pesquisou bastante sobre essa família. E o que nos fez criar o motoclube foi essa pegada de família e conhecer lugares maravilhosos. Nem para Cajuz aqui, que é uma cidade que eu sou apaixonado por essa cidade. Eu sou até meio suspeito de falar, mas eu sou apaixonado por essa cidade aqui. Eu admiro muito essa cidade. Você falava para mim que é bebê nesse evento, nessa modalidade, ou seja, quando você surgiu essa ideia, né? Essa paixão pelo motociclista? É, para você fazer parte do motoclube, primeiro você tem que ser apaixonado por moto. E eu sou apaixonado por moto desde quando eu me entendo por gente. E nós fazíamos parte de um grupo de motoqueiros, onde nós prestávamos serviço através de uma moto, né? Prestando serviço. E aí a gente criou aquela ideia, teve a ideia de fazer um motoclube. Para quê? Para a gente poder fazer, criar essa família mais ainda. Você viaja também? Sim, sim, viajamos também, sim. Viajamos. Com certeza, né? E também. Valeu, seja bem-vindo à nossa cidade. Esperamos que vocês, acredito que tenha tido uma boa receptividade. E com certeza vão estar por aqui nesse evento e que outros eventos virão, né? Com certeza, e que venham os próximos, os próximos e os próximos. E aí a gente vai trazer a família todinha. Apresenta aí os seus amigos aí. É, estão aqui comigo aqui o Lano, nosso vice-diretor, né? Sua esposa, Nádia, né? E hoje eu estou presidente, né? O Osley, do nosso motoclube. Olha, aproveitar e conversar com mais um grupo de motociclistas que chegaram aqui a Pacajú. Todos vieram de russas, hein? Cangaceiros da estrada, né? Seja bem-vindo a Pacajú. É um prazer imenso ter vocês aqui. Acredito que vocês vão abrilhantar e muito um evento dessa natureza. Sim, com certeza. Aqui dentro de Pacajú, né? É o primeiro Pacajú Motofest, né? E o cangaceiro da estrada está vindo direto de russas, né? Isso aí, Paula. Opa! Lá do lado do Jaguarejo. Exatamente. Diga aí, Paula. E aí, Paulinha? Boa noite. Para nós da turma dos cangaceiros da estrada, está sendo um grande prazer estar aqui, né? Nesse evento e que seja o primeiro de muitos outros que virá acontecer. Paula, quantos membros hoje do cangaceiro da estrada? Hoje nós somos 12, seis casais. A sensação, o prazer de estar na estrada em cima do amor. É muito gratificante, né? Assim, não tem prazer melhor para quem gosta, né? No motociclismo, assim, para a gente é vida. E para você, o que significa tudo isso? Para mim, o que significa o motociclismo é... Eu que já venho de outras áreas, assim, já participei de outro tipo de modalidade de moto, acho muito importante, por causa da disciplina que o motociclismo impõe sobre a gente, a organização, tudo isso faz com que a pessoa sinta cada vez mais gosto de viajar com a organização. Como é assim para você? Quando foi que você disse, rapaz, eu vou me tornar um cangaceiro da estrada? Foi assim, eu sempre gostei de moto, entendeu? Desde muito novo. Aí, tem aquela fase da adolescência, que a gente gosta de uma coisa mais forte, né? E tal, aí agora a gente procura uma coisa mais família, viagens mais belas, mais longas, que é para a gente ter história para contar quando estiver mais velho, né? Apresenta aí a grupo aí que está aqui presente. Que vieram? Marcos, o nosso vice-presidente, Elane, é o sargento de arma Helios e a Leidiane. Olha, aproveitar mais um grupo de motociclistas aqui em Pacajus, dessa vez, conversar com o grupo de Cascavel. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao Pacajus, esse aí é mais um evento e vocês sempre juntos, né? Sim, a gente está aqui feliz mais uma vez, um evento desse, né? Bem organizado, de motos. E a gente, a nossa equipe veio aqui representar. Faltam algumas pessoas por motivo da chuva, né? Mas a gente veio, a gente veio também junto. Qual é o nome do grupo de vocês? Os Alphadogs, né? Alphadogs. A gente está aqui representando. Apresenta aí a sua galera que veio com você aqui. Sim, esse aqui, meu diretor também, fundador também, um dos fundadores também da equipe Alphadogs. Nosso amigo Erei Matheus, do Cascavel ordinário também, bem conhecido. Nosso amigo Vitor também, de Cascavel, né? Não faço parte do grupo, mas estou aqui começando a acompanhar aqui, vendo de perto como é aqui. Logo, logo que você apaixona, viu? Porque o negócio de motociclismo é assim mesmo, e aí? O mundo motociclístico é um caminho sem volta. Entrou, não tem como mais sair. O vento no rosto, a adenalina, e estamos aí. Vocês são novos no evento. A gente é novo no evento. E aí você vinha de um grupo pequeno, mas a compensação você vem representando a cidade de vocês. Assim, a nossa equipe, ela já tem praticamente quase um ano. E a gente já vem com alguns projetos, a gente foi uma das primeiras equipes do Ceará a fazer o APH Races, que é um curso de primeiros socorros para motociclista. Então a gente está prestigiando aí os eventos, está fazendo parcerias, para crescer o mundo do motociclismo, né? Valeu. Está aí mais um grupo. Esse aqui vinha de Cascavel. E você, vem de onde? Olha, deixa eu aproveitar e conversar com mais um grupo de motociclistas que está aqui. Essa vez vocês vêm de Fortaleza. Fortaleza. Como é vocês botar o pé na estrada, sobre duas rodas, com a sensação, 50 quilômetros, mas mesmo assim vale a pena, né? É emoção única, né? Sempre caminhando por aí pela estrada. Qual é o nome do grupo de vocês? Destemidos. Destemidos On Road. Vocês sempre, onde tem evento dessa natureza, vocês estão... Estamos juntos, estamos participando sempre. Em Fortaleza tem muito evento assim? Tem um evento que sempre tem lá no Iguatemi, né? E na dia de quinta-feira tem também um evento lá, toda quinta-feira, dos... Ali na Praia de Irassema, né? Toda quinta-feira o pessoal se reúne lá no Estoril. Aí a gente se reúne lá também. Pronto. Vamos conversar com mais um adepto aqui. E vocês vêm de Fortaleza hoje. Quantas pessoas vieram, Arthur? Vínhamos em oito motos, né? Num total de doze pessoas, né? Como é pra vocês, assim, virem de Fortaleza pra Cajus à noite, como muitos dizem que é perigoso, mas vocês... Não tem isso. O grupo de vocês é unido em busca de um só objetivo, ou seja, divulgar o evento. Sim, sim. É porque até a gente é uma família, né? E todo mundo compartilha dessa aventura, né? Uns protegendo aos outros, tentando pilotar da melhor maneira possível, com segurança, pra não haver nenhum acidente e todo mundo voltar em paz pra casa, né? Quantos anos já vocês estão no evento? Hoje, assim, o nosso grupo já existe há uns seis anos, né? E é a quarta vez que a gente participa do evento, né? O que você diria àquelas pessoas que têm a sua moto, querem ingressar num grupo de motociclistas, o que elas devem fazer em primeiro lugar? É, você primeiro tem que procurar uma moto que se adeque mais ao seu perfil, né? Tem pessoas que gostam de moto baixa, outras que gostam de moto mais alta, tipo uma trail, um big trail, né? Ou esportivo, dependendo do seu perfil. Procure sempre andar com segurança, usando o capacete. Pegue dica com as pessoas mais experientes, que já estão na estrada há mais tempo, né? E tentar, assim, engajar algum grupo de motos, que já são muitos, né? Fortaleza e na região metropolitana, próximo da gente, né? Valeu, garoto. Obrigado. Olha, vou aproveitar e conversar com esse grupo aqui, que com certeza, você que está em casa nesse momento, se assistindo, vai gostar aí muito, vai ter a sensação de estar junto com as pessoas de bem, né, rapaz? Esse é o grupo de motociclistas aqui do Pacajú dos Adventistas, é isso? Isso, somos do MAM, do MC MAM, que é o Ministério de Adventistas de Motociclistas. Eu sou o diretor da unidade de Fortaleza, tenho o irmão Zé Maria, que é a unidade de Pacajú, que a gente tem uma unidade aqui também em Pacajú. O que fez você tornar um motociclista, você levar a igreja para junto motociclista? Bem, é um sonho de toda criança, eu era pequeno, andava de moto motocicleta, motinha pequena, cresci com moto, me apaixonei por moto. Sempre que eu cheguei de moto aí, lá na igreja, eu conheci o MAM, que o MAM já faz esse trabalho, missionário, fora da igreja, com os outros irmãos motociclistas em eventos, em ações sociais e do tipo. Todo esse pessoal aqui é de Pacajú? É esse pessoal aqui de Pacajú, eu vim de Fortaleza para cá para o evento. Quer dizer, em outra cidade também tem adeptos, adventistas do motociclista? Temos, temos atualmente 902 membros, a gente tem no México, temos no El Salvador, no Chile, temos em Fortaleza, outras capitais como Rio de Janeiro, Bahia, a nossa sede fica na Bahia, e é o NAPS, que foi a primeira fundação, foi lá, em 2016. O nome é seu nome? Cleiton. Cleiton, muito obrigado. Deixa eu falar aqui com mais um irmão aqui, adventista, que está por aqui também. Meu irmão, eu estou vendo aqui que além disso tudo, vocês também estão aqui distribuindo livros para que as pessoas, aqueles leitores, possam realmente conhecer a Palavra de Deus. Muito bem, e justamente nós temos esse trabalho ativo, que leva uma clareada na mente das pessoas, inclusive dos motociclistas, porque a mente dos motociclistas é um pouco fechada e voltada muito para eventos e para outras coisas, e nós queremos, tendo a oportunidade, levar a mensagem de Deus e de salvação para eles também. E esse livro, justamente ele disse que nós temos aqui, olha, nós temos aqui, olha, A Esperança, Além da Crise, é um livro muito especial, que ele trabalha o psique do cidadão, e temos aqui também, certo, mais uma esperança, agora nós temos aqui, olha, o último convite, o último convite, por quê? Uma mensagem de esperança, porque as pessoas estão acostumadas a receber outros tipos de mensagem, mensagem que não tem uma esperança de um dia morar no céu, e nós estamos tentando levar essa mensagem a essas pessoas, inclusive o senhor também já pode levar o seu, também o senhor tem uma, a partir de hoje o senhor tem também a esperança de um dia morar no céu. Esse livro é muito especial porque ele fala dos acontecimentos passado, do presente e do futuro, certo? Aquele chamado de o apocalipse, essa aqui é a revelação do apocalipse, coisa muito especial, muito bom, que quem lê e se dedicar e praticar, realmente ele é candidato a morar no céu. Eu vou aproveitar que nós estamos aqui fazendo essa matéria, mostrando um pouco do trabalho, não só de vocês, como de outros grupos de motociclistas, e convidar você, você e mais alguns adeptos aqui, que faz parte desse grupo tão importante aqui na cidade de Pacajus, para estar na nossa Web TV, nosso programa Esporte Debate, mostrando um pouco dessa realidade que é o dia a dia, né? Porque você que está aí, você que está em casa, nos assistindo, não sabe realmente o que pode acontecer. Você vai hoje, vai para o trabalho, vai para a casa, nós somos apenas uma vela acesa, né? Muito bem, isso aí, o senhor já começou a entender o espírito da coisa. O Espírito Santo trabalha também em mim e no senhor, em todos, mas aqui, como eu falei, nós temos justamente o cuidado de levar essa mensagem, essa mensagem que, assim, que nem o senhor mesmo falou, todos estamos aqui, não sabe-se o dia de amanhã, né? Se pode, quem sabe, que Deus defenda um atropelamento, uma batida, uma coisa, uma fatalidade, né? E tendo uma esperança, né? Em seu coração, na sua mente, de um dia estar no céu, né? Esse é o plano de cada um de nós, para todos. Eu fiquei bastante preocupando aqui, o colete de vocês, todos eles com bótons, com tudo mais, quer dizer, a importância desse aqui para vocês é enorme, né? Esse aqui é importante, porque esse aqui é um elo de amizade que a gente faz com os demais motociclistas. A gente coloca, tem o bóton, existe, nós temos um bóton e fazemos a troca de bóton. Quando fazemos amizade com o motociclista, faz a troca do bóton. Trocamos um bóton, esse aqui, entendeu? Esse é o nosso bóton e aí ele troca o nosso. Colocamos o bóton dele aqui. Cada, esse aqui é um clube de motociclistas que nós fazemos amizade. O senhor já pegou o seu. Pronto, esse aqui, muito bem, pois agora tem mais um, é o segundo. Pronto, e é convidado. Então, quando o senhor comprar o seu colete, já tem dois bóton, né? E começa a enfeitar, isso é coisa boa. Amizade é o que leva justamente ao cidadão. Então, vamos firmar o elo para que sexta-feira você está aqui na nossa FTV Liberdade para a gente apresentar esse projeto de vocês, que é muito bonito e de suma importância para aquelas pessoas que ainda não conhecem realmente essa palavra. começando pelo livro e agora sim mostrando realmente o trabalho de vocês. Muito bem, estamos firmados aí. Se eu não estiver, porque eu moro um pouco distante, mas já vou convidar um cidadão aqui. Cadê o Dior? O Dior Célio, porque ele que mora aqui realmente na cidade. Ele vai representar justamente isso. Muito bem. Ou o José Maria, o irmão José Maria, que é o nosso diretor. Pronto, está aqui. Esse aqui é o nosso diretor municipal. Esse aqui é de Fortaleza, diretor de Fortaleza. Porque o nosso clube é muito grande no Brasil inteiro e no mundo, mas cada cidade tem um capítulo e esse capítulo é representado por um diretor. No caso, este aqui, esse aqui é o cidadão representado por esta cidade, por esse capítulo daqui. E nada melhor do que ele para explorar o assunto desse livro. Porque assim, pode ser eu não estar aqui, porque eu moro em Banabui. Mas se eu estiver aqui, estarei lá, se Deus quiser. Mas se eu não estiver, ele está e é melhor do que eu. Pronto, obrigado José Maria, obrigado a todos. Aí José Maria, o convite para ir à nossa WebTV, ao programa Esporte e Debate, detalhar um pouco mais sobre isso e divulgar um pouco o trabalho de vocês, que é muito importante. Pronto, vai ficar aqui o nosso contato, qualquer corrente, compradecemos lá para representar nosso ministério e também o trabalho de vocês. Tá bom? Ok, vamos conhecer um pouco mais? Vamos aí. Olha, aproveitar e conversar com mais um grupo que veio a Bacajus hoje, nessa noite de sábado, né? O grupo Tenerê Motoclube de Fortaleza. E aí, o grupo é esse? Qual a satisfação que vocês têm em participar de eventos dessa natureza? Nós somos um grupo, assim, de abrangência nacional, né? Temos dois subsédios fora do nosso estado. E a subsédia de Fortaleza hoje está vindo aqui para estigiar esse evento aqui em Bacajus, né? Eu e nossos amigos aqui do Motoclube, nossos membros aqui. Temos aqui o vice-presidente, diretor aqui de disciplina, né? Está aqui também. Fazendo parte desse evento aqui é muito legal, né? De unir o motociclismo e trazer mais esse mundo motociclístico aqui para a região, né? Que é muito legal e muito união para a gente, né? Com a sensação de botar o pé na estrada em cima de uma moto, em cima de duas rodas. A sensação é por demais boa, né? Rapaz, é demais. A gente já vive isso sempre. Já estamos até planejando outros eventos agora para frente. Vai ter Tianguá, né? Tem Triunfo aí chegando, né? Já estamos sempre se organizando para estar rodando aí sempre, né? Porque motomotos, motos na estrada, só faz história na estrada, né? Motocuardado não faz história. Então a gente está sempre rodando e conhecendo o mundo aí. Apresenta a tua galera que veio hoje com você aqui. Bem, esse aqui é o Carvalho, que é o vice-presidente atual do Motoclube, né? A gente assumiu essa presidência agora em julho. E estamos aqui, né? Batalhando aqui o nosso membro aqui, o Nacélio. Aqui é o Alexandre, que é o de disciplina agora. Até então disciplina, mas a partir de amanhã já vai ser o diretor financeiro, né? Mas no total nós somos, só aqui em Fortaleza, a gente somos 18, né? Mas no total nacional, acho que dá uns 35, né? Que é com os membros de São Paulo e o pessoal de Curitiba, né? Que tem outras facções lá. A gente chama de facção, mas é a subsede, né? A gente vê aí que quando fala em motociclista, sempre vocês atribuem a moto como disciplina maior, né? Vocês também, sempre é isso, né? É, geralmente para o motoclube chegar a ser motoclube, que existe motogrupe, motoclube. A gente tem o estatuto, que é para poder seguir a regra, bem direitinho, regra de trânsito. A gente tem que sempre obedecer. Todo membro que ele adentra, como ele é PP, né? Que se chama próspero, a gente examina como é que a pessoa na estrada, o cotidiano da pessoa, a gente faz o levantamento da vida da pessoa para poder assumir aquela... para poder ter o andar do nosso brasão e poder honrar aquele compromisso que a gente tem com o ambiente seguinte, que é o trânsito, né? A gente está sempre diretamente ligado ao trânsito, a gente tem que respeitar e levar sempre para adiante o nosso nome e ir para frente, né? Porque a vida da gente é essa. Valeu, galera! Boa sorte, seja bem-vindo ao nosso evento aqui em Pacajuz. Estamos juntos, hein? Você também, vamos mostrar mais. Ora, nesse momento o programa Esporte em Debate está aqui com a galera da organização desse evento, um evento de suma importância que veio a brilhantar a nossa noite de sábado aqui na cidade de Pacajuz. Primeiro Pacajuz Motofest. Vamos conversar aqui com o nosso amigo Leléo. Leléo, sempre é bom ter atrações da natureza e com certeza levantar ainda mais o nome de Pacajuz lá fora porque os motociclistas levam o nome, né? Com certeza, né, Lucie? Agradecer a você e ao seu programa Esporte em Debate por estar registrando, né, esse momento, né? Primeiro Pacajuz Motofest, né? Agradecer aos amigos do Asfalto que veio, nos procuraram juntamente com a nossa amiga Alexinhares para estar dando esse apoio, né? Juntamente com a Prefeitura Municipal de Pacajuz nosso amigo prefeito Bruno Figueiredo Então você vê o movimento que deu ao comércio, né? Dando aquele fevô, né? Dentro do comércio de Pacajuz Então é o primeiro de muitos Agradecer a todos que vêm participando, né? A todos os motoclubos que vieram de outras cidades Eu ouvi, né? Um rapaz dizendo que veio a 200 quilômetros para poder participar desse... Russos, né? De Russos, né? De Russos e Banabuiu para poder participar aqui desse primeiro Pacajuz Motofest Então é o primeiro de muitos, né? Então é uma parceria muito forte que a gente está criando com o nosso amigo Girão, o Lineu Então é algo que veio para crescer mais o município de Pacajuz Precisamos disso, né? Secretaria de Cultura que deu o total apoio, né? Quando os meninos nos procuraram Adel da Lagoa Seca, meu pai, né? Então o prefeito Bruno Figueiredo E isso é só o início Primeiro de muitos que viram pela frente Isso aí, Leleu Deixa eu conversar aqui com a nossa amiga Adair, Adair Hoje um evento como esse evento de suma importância para Pacajuz nada melhor do que você estar à frente junto aí com os amigos do asfalto elaborando uma coisa tão bonita, né? Um abraço para vocês A TV Liberdade, né? Todos vocês para a TV Liberdade aqui em Pacajuz, região Agradecer aos amigos aqui Amigos dos asfalto Pacajuz Moto Festa pela primeira vez com apoio total da Secretaria de Cultura do município Prefeito Bruno Figueiredo Apoiando, dando Isso aqui é cultura para a cidade Isso aqui é cultura Traz investimento Agradecer os meninos aqui Se não fosse por eles Não teria acontecido Teve um contratepozinho Mas graças a Deus Tudo resolvido Vamos deixar aqui a galera fazer A grande festa aqui para o Pacajuz Vai ter vários O Leleu falou Não vai ser só isso não Vamos fazer vários Se Deus quiser Com apoio total da Prefeitura Municipal de Pacajuz Beleza, Adair Deixa eu conversar aqui com os organizadores Meu amigo Girão Girão, desde já Eu queria agradecer a você que você viu a gente fazer a entrevista Baixou o som Você que é um dos locutores oficiais aqui do evento Mas que prazer ter vocês aqui na nossa cidade O prazer é todo nosso Quero agradecer aqui o apoio que a Secretaria de Pacajuz está dando ao grupo e ao motociclismo do Ceará Esse evento aqui ele é realizado todos os anos E o intuito é simplesmente juntar essa irmandade essa família do motociclismo Nós temos hoje aqui mais de 12 motogrupos e motoclubes reunidos E o intuito é esse Ninguém está querendo lucrar nada É simplesmente harmonizar e promover eventos para fortalecer mais ainda a categoria do motociclismo aqui no Ceará E agradecer a vocês por esse apoio E a festa está show Está só começando Daqui a pouco vai ter show de rock e já vai começar o show aqui atrás com o Pedrinho Ô meu virgirão As pessoas de outra cidade que estão nos assistindo quiser levar evento dessa natureza para a sua cidade Pode falar com vocês? Pode entrar em contato no nosso Instagram do grupo Amigo do Asfalto Está certo? Que aí nós vamos dar um apoio e uma assessoria para montar esse evento na sua cidade Está certo? Mais uma vez agradecer aqui a Secretaria de Cultura de Pacajuz e o prefeito e toda a galera que está dando a força O nosso grupo já está no sétimo ano Está certo? E aqui já é um pré-aniversário do grupo Valeu meu irmão Obrigado Está aí Portanto Esse aqui são os organizadores do evento São os amigos do asfalto E você é amigo do asfalto também?